Hoje eu posso falar com tranquilidade, porque se alguém quiser me processar alguma coisa, eu digo, se a Universidade Harvard, que é a melhor universidade do mundo, mais respeitada, tirou do cardápio deles o leite, vocês estão esperando o quê? Agora, claro que no Brasil, no Brasil tem muitos produtores de leite, tem muita gente que vive do leite, tem que levar tudo isso em consideração. Tem muita criança que se não tomasse leite, não tinha nada para tomar. Você é preferido tomar o leite porque passar fome, entendeu? Então eu não quero ser radical aqui, mas eu digo para você que está me assistindo, diminua o seu consumo de leite. O próprio Pasteur, antes de morrer, manifestou que não era a favor da pasteurização do leite, porque quando você faz a pasteurização do leite com a finalidade de matar os micróbios, você leva a temperatura a muitos graus, porque, por exemplo, longa vida, você leva a 150 graus centígrados? Agora eu lhe pergunto, uma substância biológica como é o leite, se você deixar ele estampado na mesa por três horas, ele azeda. Como é que ele pode ficar fora da geladeira seis meses, que é o que a longa vida pode? Ele pode deixar seis meses no seu armário. Como que uma substância, um alimento biológico como é o leite, que é azeda em três horas na sua mesa, pode agora ficar armazenado por seis meses fora da geladeira? Se há de convir que, para fazer isso, eles tiveram que elevar a temperatura a 150 graus e tiveram que colocar ali algum conservante. Na verdade, o iogurte, ele é feito de leite pasteurizado. O produtor de iogurte cumpre a lei, coloca lá os cinco bilhões de bacilos, lá na fábrica. Eu quero saber se vocês continuam vivos quando chegam à sua mesa, porque o que interessa é na sua mesa. Como é feito com leite pasteurizado, e não como antigamente era feito de iogurte, com leite cru, que hoje nem pode fazer contra a lei, então perdeu a eficiência. Você vai dizer assim, mas de onde é que eu vou tirar meu calço? Mas de onde é que a vaca tira o calço, hein? Ela não bebe leite. Para por pensar. Se a vaca não bebe leite, ela não tira calço de leite. Ela tira calço do capim, do verde, do verde. Tudo que é verde tem calço. E os estudos epidemiológicos mostram o mito do calcionismo. Ah, se eu tomar calço, eu vou prevenir osteoporose. Não é verdade. Isso é uma mentira. Porque se você toma calço, quem falou para você que esse calço vai para o osso? Ele pode ir para a carótida, ele pode ir para a horta, ele pode ir para o rim, e você vai ter que ter transplante renal, ele pode ir para o cérebro, você vai ter necrose, morte de neurônio, ele pode ir para a sua carótida, ele pode ir para o seu coração e calcificar as suas válvulas cardíacas, ele pode ir para a sua coronária e calcificar a sua coronária se você tem um infarto. Seria mágico se eu tomasse o calço e ele fosse para os meus ossos. Eles não vão. O calço, para ir para o osso, tem que ir ao calço, tem que ir à vitamina D3, tem que ter magnésio, tem que ter boro, tem que ter vitamina K2. Você sabe que no Brasil é quase proibido falar mal do leite, né? Eu falo, eu tenho minhas consequências, mas hoje existe uma tendência, a Harvard Medical School, a Universidade de Harvard, tirou o leite do cardápio científico deles. Quer dizer, isso, se imagina a repercussão que se está tendo. Tirou o leite, excluiu o leite, porque o leite está muito comprometido, com a questão de coisas, hormônios, eu não estou falando que todo mundo faz isso, mas só que os leites misturam. Por exemplo, antigamente uma vaca vivia 20 anos, hoje ela vive 6. A vaca dava 3, 4, 5 litros de leite, hoje ela chega a dar 50. E hoje tem uma coisa interessante, antes do bezerro desmamar, eles fazem uma inseminação artificial e a vaca continua preem, grávida, dando leite. Quando aquele bezerro desmama, o outro já está nascendo, para não ter interrupção no fluxo do leite. Só que uma vaca grávida, preem, ela produz 33 vezes mais estrona, que é um hormônio, no leite. E essa estrona causa câncer de mama, causa câncer de próstata. Claro, isso vai tudo misturado, o leite que está tendo estrona, que não está tendo estrona, mas quando você compra ele na esquina, como é que você sabe de onde veio? É complicado. É muito complicado. E por isso que Harvard tirou. Se a Universidade Harvard, que é a melhor universidade do mundo, mais respeitada, tirou do cardápio deles o leite, você está esperando o quê?